Quando você chegou em minha vida Tudo era diferente Não falava em despedida E me amava loucamente Hoje, porém, tristemente vejo O nosso amor se desfazendo Em cada abraço, em cada beijo Eu sinto que estou lhe perdendo O que foi que aconteceu? Por que me trata assim? Não me diga que é um adeus Eu não quero que o nosso fim Não se entregue à ilusão Que domina os seus passos Ouça a voz do coração E sufoque essa paixão O aconchego dos meus braços Hoje, porém, tristemente vejo O nosso amor se desfazendo Em cada abraço, em cada beijo Eu sinto que estou lhe perdendo O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Por que me trata assim? Não me diga que é um adeus Não me diga que é um adeus Eu não quero que o nosso fim Não se entregue à ilusão Que domina os seus passos Ouça a voz do coração E sufoque essa paixão O aconchego dos meus braços